Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem é esse cachorro? É, esse eu não sei. Do lado da garganta, lá de baixo. Você nunca imitou um cachorro na vida? Assim, não, só... Não, mas se tem cachorro... Eu sou bravo, pô. Não, lá no fundo. Ela tá com vergonha. Isso, cachorro pra ela. Cachorro mal, pô. Cachorro mal. É, assim. Tá errado, né? Não consegue fazer isso, ela não, aí. Muito difícil, velho. Eu vou aprendendo. Queria, você só no canal Chico Municipal, que seu amigo imita cachorro, pô. Você pediu pra mim imitar cachorro, pô, é broxinha. Vários projetinhos. É, broxinha. Agora a gente tá no presente dia, pra mim imitar cachorro, cara. Aí. Tem que concluir isso aí. Moisés, tu machucou mesmo, Moisés. Você acha? Por quê? É só uma forma de ser, seu sorriso. E a Júlia não? Nós também, né? Nós acho que... Então é as duas, pai. Tu tem duas opções, pô, Renan. A única opção do mundo. Levar pra uma ida e passar o resto da vida. Aí depende se elas querem, né? Não, mas a questão é... Não tá regra nas nossas condições, só um pouco, né? Qual é mais provável? De... Raiz. Não sabe nem o que eu vou falar? Eu escolhi a raiz. Escolheu ela? Por quê? Escolhi. Tá uma vontade. Tem raiva, né, pai? O cabelo do marido dela tá saindo pro lado de fora. Só uma... Achei. É que não... E é um pátio que eu entro. Amei a dela, pai. Eita, agora que eu vi isso aqui. O que? O cabelo... Ela descolorou. Descolorou hoje? Não, é porque aí já tá ficando... Peça atenção, pô. É com a mão que olha, não com o olho. Eu gosto. E é com a mão que olha pro outro... Cadê os cabelos? Os cabelos dela são brancos. Eu gosto. Caraca, eu também gosto. Eu também gosto de tudo que eu gosto, pô. Olha isso aqui, velho. Pô, mas o que é bonito... Você achou ela bonito? Ela é, mas não, eu acho. Acho que ela é muito... O quê? Tá com a mãozinha suando frio por quê? Não, minha irmã. Tá nervosa, tá suada. Suada, tudo é molhado, tá vendo? Tudo? Tudo é molhado? Cala a boca. Agora eu tenho que me reagir, pô. Só você que pode ficar... Só você que pode fazer careta de assim. De assustar. É. Tudo molhado ali. É assim. Tudo úmido. Úmido e quente. Cheio de fungos. Sim, propício. Fungo não, mas é propício. Propício para nada. Você tá cheirando. É... Vê se eu tô cheirando. Esqueci. Tá. Cheiroso. Vê se eu tô cheirando, Silvia. Tá cheirando. Meu Deus, aí você matou com... Tá. Muito. O cheiroso é... Ai drop. Pula ai drop. Nem encosta. Eu encostei sim, ó. Vai, vai. Vê se eu tô cheirando, Silvia. Tá. Tá um cheirãozinho. Nem vem. Claro que eu achei. Tá um cheirãozinho. É porque ele tá exalando, entendeu? Nem precisa muito de contato. Opa. Então vem fedendo pra ver se tá exalando. Não vai ter contato mesmo. Nem chegar assim, ó. Parece a bota do Resident Evil, ó. Vai virar mãezinha. O que é que você tem comigo, hein? Você quer? Desejo. Desejo. Vontade. Vontade imensa de... Penetração. Só isso, cara. Vontade. Tem dois filhos e um cachorro. Não como o cachorro de todo mundo, que é chato que são, mas... Ele é chato, pô? Hum. Mãe não do cachorro? O que é? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não quis entrar. Te ajudo. Você tem vontade de fazer o que, mano? Porra, já não tá batendo no potinho, porra. Pra ninguém tocar. Mas pode ser só um buraquinho pra respirar. Ó. Deixa eu mular. Um buraquinho. Um buraquinho pra respirar. Deixa eu mular um buraquinho. Não. Pra respirar. Rapaz, imensa. Tá gravando, eu paro de... Sim, tá. Tava gravando, pô. Eu acho que eu vou pegar uma velhinha. O que você acha? Mas o que você... Quanto é par? O que você vê diferente de mim? Tudo, pô. Que chama atenção pra você. Sua ousadia, seu sorriso, sua gostosura, sua forma de se comunicar, sua picadinha. Tudo, tudo em você é minha parte. Ele tá apaixonada. Aham. Tá apaixonada. Desescreveu toda, cara. Na hora de tá achando se rir. O cheiro também é muito bom. É. São palavras. Bem, deve ser bom. É, né? A gente deve ser gostoso. Deve ser, acho. Tá deixando a Jônia trímeda, porra. Esse é o meu de... Eu tô observando isso aí. Esse é o meu de... Eu posso experimentar. Nem sabe. Qual é o seu signo, Cremazinha? Nossa. Seu gostaria de ver, né? Não. É você, Togu. Verde. Você é escorpião. Você é escorpião, né? Tu diga pra isso? Dá o rabo. Não, mas... Escorpião é... Escorpião é... Escorpião é correto e magro. É correto e magro. E câncer? Câncer é correto e consentimento. Vixe. E consentimento. Cremazinha já se apaixonou cinco vezes aqui na mansão. Só naquela viagem que a gente foi, eu me apaixonei pela raiz e me desapaixonei mais dez dias. Depois da água, pai. Depois da água. Ela fez tanta coisa pra você apaixonar e se apaixonar assim? Ah, porque... Ela me provoca, depois provoca. Ela me provoca pra me querer ele, depois provoca pra me desquerer. Uai, você foi ótima hora, né? Eu vou aprender ainda. Eu tô no processo. É, aprendi a ser ótima hora. E aí, a ilha? Termina o raciocínio aí, Togu. O que foi a ilha que você falou? Resumo. 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 Ela errou pra onde? O resumo é... Você não ia levar ela? Pra onde? Pra ele, né, sozinho? Sim. Vamos pra Massachusetts. Massachusetts? Nós dois. Olha, deserta. Olha, deserta. Sem roupa. Adão e ele. Que deserdismo. Epa, vira tudo isso aí. Com uma gota serena, mano. Adão e Eva. De repente vem uma serpente. E come a sua maçã. Deixa eu dar cheio no seu pescoço, pô. Tchau, hein. Tô buendo, hein. Mota o buendo aí. Nós, pra gente. Posso ver se eu... Deixa eu ver se ela reviu. Aqui, nós não para, pai. Caralho, eu tô buendo. Deixa eu ver se ela reviu ela, pô. Estouro, irmão. Curtiu, pô? Deu aula ali, o robôzinho? Deu aula pra caralho. Tá maluco. Vai botar... O que você acha de ir pra Paris? Já colocou o robô pra responder. O robôzinho. Ah, é. Muito robô, irmão. O robô era todo, pá. Foi embora, mano. Que porra, mano. Meteu o pé, pô. Foi por uma boa causa, né, mano? Achou o robôzinho. Não é à toa que eles saem de lá. Arrumou de baixo, né, mano? Ele falou, pô, vai aí rapidinho, já volto. Eu falei, caralho, que irmãozinho voltou no carro mais, irmão. Uma sete. Quando eu cheguei aqui, me deparei logo um negócio desse, pô. Mas também, se tiver precisando de ajudar no movimento, igual... Já tá dois a dois aqui, já. Eu tô dando conta, eu tô dando conta. Será que você dá conta? Já tá dois a dois. Ah, se embora daqui, alemão. Esse negócio é com sorteio. Esse negócio é com sorteio, não é com mulher, não, pô. Poco dá em Chico, dá em Francisco. Deixa que mulher, as mulheres eu faço o sorteio. Você viu que carro ele tá aí, pô? É? Viu o carro dele? Fazer quatro, tá nova. Você dá as novas, pô. Agora que eu vou dar um cheiro na mulher, pô, o cara chegar, né? Ele tá bem alterado, tá não? Vai dar um cheiro então pra ver se arrepender. Podem. Pode? Pode. Tá deixando a Júlia sem graça, pô. Eu sou observando, então. Eu tenho nem que falar. Isso aí, pô, velho. Pera aí, acho que tem alguém te chamando ali. Vamos lá, está! Vamos lá! A privacidade tá lá. Nem se você desligar a cama, eu vou dar um cheiro no pescoço. Ah, tem alguém chamando nem a chibata, rapaz. Respeta a polícia, deixa eu ver se... Calma! Tu tá se aproveitando aí, hein, pai? Eita, mas isso é um cheiro, ué? Tchau, hijau! Tchau, tchau! Obrigado.